Não entra ainda não, tá? Só espera aqui. Pode ficar virado pra mim, fila ombra a ombra aí. Oi? Vai ser cada um possível? Sim, sim. Aham. Fila, ombra a ombra aí. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza, já chegou todo mundo, ó. O que que você precisa, irmão? O que que deu? Não, não, tô só, tô falando com o mano aqui do... Ah, suave, ó. Vamos lá. O bagulho vai ser individual, tá? Se eu pegar neguinha aí de papinho, de negocinho de amizadezinha... Irmão, vai ser desclassificado os dois. Se eu perceber algum tipo de parceria aí na parada, já vai, tá? Lembra que vocês estão fazendo um bagulho aqui por vocês, mano. Ninguém aqui é amigo de ninguém, correto? Até vocês entrarem aí na família, vocês estão sendo aí oponentes e vai e boa. A parada que vai ser o seguinte, tá? Vocês vão literalmente fazer uma corrida, só que essa corrida vai ser mais com ação aí. Considerem assim. Considerem assim. Cada um vai entrar num carro, geral de PT, tem alguém que tá sem ainda? Não, né? E a parada é... Você tá sem PT? Não. Ué, você não tinha não? Não, não. Olha o caminhão, olha lá o caminhão na praia. Ué. Trinta e dois mil no quatro zero sete. Ai, meus braços. Tô nem... O único medo é se eles não quiserem se bater. Quatro zero sete. Galera, eu já não sei. Então é o seguinte, vocês não vão poder sair do circuito, tá? Se acontecer do carro quebrar, vocês vão ter que descer e aí vocês podem até quebrar os outros carros atirando. Demorou? Deu pra entender? Demorou eu mesmo. Não é pra atirar de dentro do carro. Se o carro quebrou, dropou, boa. E... É só uma pergunta. Ahn... Peraí, deixa esse aqui falar primeiro. Pô, Beca, não sei se tava nos teus planos, mas tem um caminhão. É... Tô com o kit de reparo. Posso utilizar a casa de quebre? Tamanho do brancão da FJ. Ih, rapaz... Peraí, tipo... Pode falar? Pode, pode ser, pode. Tipo assim... É... A hora que o rapaziada dropar aí... É... Tem que avisar aí pra não atropelar, mano. É... Só cuidado pra não atropelar. Tá ligado, rapaziada? Vocês também que quando droparem não vão poder sair daqui de dentro, tá? É dentro desse circuito. Ninguém pular a cerca, nem nada. Todo mundo dentro. Tanto no carro quanto fora dele. Pode falar, meu irmão. O carro quebrou. Eu posso descer, atirar e entrar? Ou não? Não, o carro quebrou, você não pode mais entrar nele. Quebrou, quebrou. Só vai ficar fora. Analgésico pode usar? Analgésico pode usar. Aí, uma dúvida aqui. Hum... Tipo assim, só pode atirar depois que o carro quebrar. Antes... É, isso. Nem dropar. Demorou? Nem dropar, demorou. Nem dropar. Então assim, o carro quebrou, você desce e aí o tete é no chão. Antes disso, tipo assim, o carro tá em pé, não pode descer, não pode fazer nada. Demorou? Enquanto o carro não quebrar? Pode falar. Se... Se capotar, vale mesmo, né? Tipo... Se capotar, o carro quebrou, né mano? É, sair, boa. Pode crer? Alguma dúvida mais? Deu pra entender, né? Pode tirar. Demorou, então. Cada um entra num carro aí e vamos dar largada na brincadeira. Pode sair pra qualquer lugar? Pra qualquer lado? Pode, qualquer carro. E sair pra frente, né? De preferência. Aí depois você pode mudar o caminho. Onde que tem o carro liberado? Sai pra frente, rapaziada. Sai pra frente, viu? Pra frente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu sou viva. Anda aí, vê se tá suave. Oi. Já vem cá e me atualiza como é que vai ser isso aqui. Vai ser ponto só pra quem ficar vivo no final. Ah, esqueci de explicar uma parada. É. Ó, pega a visão. Ó, vou explicar um bagulho pra vocês aqui. Pior que nem todo mundo vai conseguir me ouvir, né? Você vai falar e eu falo da metade, repetindo. Vai. Desce aí, desce aí, rapidão. Desce aí, rapidão. Só pra mim atualizar uma parada aqui. Que eu esqueci de falar. Ó, a tabela, a tabela de ponto aqui vai ser o seguinte. Vai ser ao contrário. Vocês estão em 13. Resumindo. O último que ficar vivo ganha 13 pontos. O segundo, 12. Assim em diante. O último ganha 0. O último ganha 1. O penúltimo, 2. Deu pra entender? Pera, o primeiro a cair 1. É. O segundo, 2. Exato. O primeiro a cair ganha 1 ponto. O segundo a cair ganha 2 pontos. O terceiro a cair 3 pontos. Resumindo. O que ficar em último vai ganhar 13 pontos. Deu pra entender? Só uma pergunta aqui. A polícia vai se envolver nisso? Cara... Acredito que não. Esperamos que não. Demorou. Demorou? É isso. Pode entrar nos carros aí, boa. Eu não... Acho que eu não vou contabilizar kill não, galera. Ou eu contabilizo kill, véi. Porque senão os cara só vai ficar camperando, né? Acredite. Pode entrar. Pode entrar, ai tem que Vari. Aqui tem que ter visto. Outro Zeb. Keirenki... Mec, mec Anuncio Corrida Mortal Sendo O Cassino Anuncio 3 Que legal Que legal Opa Anuncio 3 2 1 Valendo Vai Uhul Olha o pau quebrando Uhul Isso aqui vai ser legal Toma Ixi, os negócios estão aí quebrando Ué, isso aqui quebra Ó, o primeiro ali tá tranquilão Opa Vamos tentar dar uma contabilizada nos pontos A bagaceira aqui Ah, caputou Nossa Tá suave Tranquila Lazer, lazer Galera tá contida Galera tá contida Uma hora Uma hora um carro vai quebrar Tá ligado, parça Resumindo Não adianta nem ele isso, tá ligado Alguém vai dar totó em alguém Ó, aqui ó Ó, ó o pau quebrando aqui ó Ó lá ó, passou Tá suave Que de boa Mano, muito bom esse circuito aí pra fazer uma sacanagem Ah, de boa, de boa Galera tá suave Rapaziada tá contida Acho que esse aqui vai dar um ratão Ele tá vindo na maldade ó Nossa, ele tá vindo muito na maldolas, parça Esse maluco vai virar Ele vai dar no meio dele ó Fica vendo Falei ó, ó lá ó Toma Nossa, arrebentou o cara Mas não caputou Tá de boa Tá de boa Carro rampa Não, não Carro rampa não Vamos deixar, vamos deixar Tá legal, tá legal Já já alguém capota Algum carro vai quebrar Ó, aqui ó Vai rolar já uma sacanagem Bateu ali Naturalmente galera Uma hora alguém vai quebrar E quando o primeiro cara dropar Ele vai começar a quebrar o carro de todo mundo na bala Tá ligado? Ou furar os pneus Não sei Ou se não tiver muita muna Não vai fazer nada, né? Ó, aqui ó Ó, aqui ó, os caras tão se batendo De boa, de boa Ó, aqui ó Ei, capotou Olha ó, viu? Nossa, furou o pneu Já é bom Toma Nossa Quase deu no meio Nossa, esse aqui tá sendo solado Tá? Nossa, nossa Mano, pior que essa x6 ela é muito difícil Eu acho que Esse aqui já tá quase quebrando Ó, os caras tão 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 trabalhando mais na base do ratão Ih, furou o pneu aqui também Toma Hihihi Ó o pau quebrando Foi ao contrário Nó Nó Nossa Inguiçou Inguiçou Aqui Inguiçou Aqui Inguiçou Aqui Inguiçou Eita, a menina desceu Dropou Nossa Nó Meu Deus do céu Nossa, vou dar um god nela, véi 10,5,2 Dá um god nela Cara, deu no meio da menina Aqui já dropou um, ó A bagaceira começou Ué Ó o pau quebrando Aqui já foi, ó Primeira Primeira eliminada aqui Nossa Ué Mano Tá errado, véi Filho da FJ O carro dele já quebrou, véi Esse burro Filho da FJ tá desclassificado Manda no grupo Muito burro, véi Expliquei Expliquei 12 vezes Não é pra descer enquanto o carro não quebrar Anta Nossa, mano, muito burro, véi Ué, você não colocou regra sobre isso Como não? O carro dele não quebrou, ele só desceu Eu falei, só pode dropar quando o carro quebrar, ó Exatamente o que aconteceu aqui com a Anacracas, ó Não pode dropar Galera, eu vou dar God nela, beleza? Então, retoma Ele foi burro, porque todo mundo entendeu a parada Só ele que fez merda A menina já tá viva Agora, se ela não tá vendo, aí o problema é dela O FHZ foi desclassificado, ó Aqui, ó Tá o pau quebrando Hum, mais o Enguisson, hein É ele mesmo Foi desclassificado Pra parar de ser burro A menina do ML Não sei cadê A namorada dele tá aqui, ó E ela vai trombar com a Anacracas Que tá logo mais à frente Por enquanto, só dois carros quebraram Meu Deus Quase mataram a Anacracas, né, ó Aqui, Enguissou Nossa, Enguissou o carro da Thaís Vai dar merda Aqui vai dar merda Anacracas já preparada Anacracas já preparadas Bem, acho que a menina do ML Ó, tombou mais um Dropou, Anacracas Pinou Que isso? Thaís pegou de lado Anacracas matou o maluco Anacracas vs Thaís Vamos ver se Anacracas é do tete Ah, não Isso aí, embaçou Pinou, 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 Thaís pinou Anacracas pinou também Maluco já foi eliminado Cara, vou ter que ver depois Mas eu acho que quem matou ele foi a Thaís Não tenho certeza Tá? Nossa, Thaís acabou de morrer Esse aqui caiu pra fora da pista, beleza Eliminado também Então esse aqui, FHZ primeiro eliminado Depois o 10, 7, 8 10, 7, 8 3, 4, 1 6, 6, 9 Aqui tá rolando outro tete Na onde tá rolando outro tete aqui? Ah não, ele tá quebrando os carros Beleza Tá atirando nos carros Cara dropou Tá no cover do blindado Carro quebrado Certinho Matou Mais um eliminado 3, 4, 0, 8 3, 4, 0, 8 Por enquanto tá assim, tá galera? Por enquanto tá assim Galera sendo eliminada Poucas pessoas restantes na pista Uma galera Toma Ih, esse aqui foi, hein Ih, esse aqui foi, hein Nossa, esse aqui foi O carro já tá até fumaçando Eita fiote Esse aqui vai, hein Esse aqui vai, esse aqui vai Esse aqui vai Erra É 10, 7, 8 É então Acho que a Thaís matou o cara E matou a Ana Cracas também Ela foi uma das últimas Mas ela vai ganhar 4 pontos ali Acredito eu Esse aqui tá quase quebrando, ó Se o maluco atirar Quebrou Quebrou Rolou bugado Caraca Mas ela tá speed boostando Tá dando a vida, parça Ó Ó Os moleques tão jogando bem, tá, rapaziada? Caroto tá usando um cover aqui do blindado, mano Os moleques tão jogando no fino, tá? Ó Aqui tá agachadinho agora Mano Mano, moleque de branco Gostei da movimentação dele, viu? Ah Pinou um pouco Acabou a muni? Nossa, acho que acabou a muni Caraca, o de azul tá pinando muito Só foi elogiar Matou Nossa Pinou muito, parça Uau Uau Quinze e vinte Gostei da move dele Mas acabou que Surgiu uns Contratempos aqui Opa Tô vendo alguém Ah, ele tá Tá tirando um cover do blindado Não tá errado Ainda tem Quatro blindados na pista A namorada do ML ainda tá aqui De boa Tá ali, ó Aquela enguiçou o carro Então não tinha o que ela fazer, tá, rapaziada? Igual o daqui também, ó Tacou aqui do outro lado, tá Tem que descer aí Cair pra dentro, né? Então, ó, dropados Temos esse Temos aqui A Mel Temos... Ah, aqui eu crachei, sério? Ah, não, velho Ô, bosta No negócio, né? Eu vou... Vou tentar rever isso agora Calma aí Pô, perdi algum tete aqui, hein? Fora que eu perdi a lista do... O cara que tava vivo aqui, hein? Tá vivo ainda Ah, então não mudou nada Eu acho Esse pack ele matou mais um, ó Mais um dropou aqui, hein? Beleza Mas ela já tá vindo ruxando Não, tá suave Não perdi nada, não Ou perdi Perdi... Não, perdi, não Aqui, ó A tete já tá comendo Tá tomando dos dois lados Vai, essa menina Ela tem que sair daqui, velho 10, 5, 2 10, 5, 2 Nossa, velho É, eu não tenho muito o que fazer Foi mal Mas tipo, eu tive que tirar ela dali, tá ligado? Mano Mano, eu teleportei a mina e a mina tomou uma, velho Caraca, esse moleque ele matou esse, hein? E matou ela Ah, eu não tive o que fazer, tá ligado? Eu... Expliquei que o local não era ali Ela tava ali dentro Teleportei ela pra fora Ela tomou, então Sinto muito Já não... É muito comigo, né? Mas ele jogou bem, mano Porque ele matou Esse malucão aqui, hein? E matou ela, velho Teleportei ela Ela já tomou, já Um teco Deixa eu ver, só tem um carro andando Ó, esse aqui foi esperto Abriu a porta Errado não tá, tá ligado? É, só tem dois carros Nossa, gastando munição atual Ah, aqui tem mais um dropado também, ó É isso, tem dois carros Na pista Por enquanto a galera no cover Aqui quebrou E acho que o último carro vai quebrar agora O maluco mandou balas Acabou as balas? Três balas Ah, meu amigo Aí, problema já não é muito meu Quem é o Marco? O Marco é esse aqui, não é? Pois é, o carro passou e ele ficou Pô, cano Foi burro Aí não é culpa nossa, né? O carro passou e ele ficou Gastando 500 munição Pra quebrar o carro Ó, vou deixar ele completar mais uma volta Se esse carro dele não quebrar Ah Esse aqui tá com três balas Com a mão pra cima, meu amigo Se vira Ixi Ó, se esse mano aqui não der tira nele Ele tá gastando bala que é uma beleza Vou esperar ele completar mais uma volta Tá ligado? Esse aqui tá assobiando Ele não vai pedir munição pro adversário dele O WZ tá vivo? Ah, não é mancada, Josué Tipo assim, mano Ela tava no lugar errado, irmão Eu também portei ela pra outro lugar, tá ligado? Aqui não era pra tá Foi bem explícito o que eu disse, tá? E aqui ela tava, inclusive, utilizando o cover do blindado Onde não era pra tá, entendeu? Então eu dei TP nela Infelizmente ela tomou o tiro na hora que eu dei TP nela Não tem o que eu fazer, mano Aí a culpa já não é minha, entendeu? Querendo ou não, ela tava se aproveitando, né? Do maluco que tava costa pra ela Pegando o cover aqui meio que do blindado Pra atirar nele, então... Tá, vou falar pra esse cara aqui dropar Opa Opa Ahn... Vai pro campinho Matei um Ué? Ah, ele matou o... Marco um show pra ele Tá, eu vou pedir pra esse cara aqui dropar Último carro Último carro Dropar Dropou Nossa senhora O que é isso? Ainda farpou? Haha Ainda farpou o menorzinho Tá louco Beleza Cara, eu vou ter que ver depois Como foi a exposição aqui da parada Ah, velho... Putaria é essa, mano? Meu Deus do céu Aí é foda, velho Parece ser alguma coisa tipo do próprio cassino que eu tô crachando, tá ligado? Beleza Deixa eu só ver aqui como tá a brincadeira Tá, tem um aqui Acho que... Opa Ah, tá Tem um... Nossa Nossa, esse cara tá muito na desvantagem aí Caraca, mano, ele tá no cover do blindado, mano Falar pra vocês, não tá... Tem uma cabeça pesada do cão Mano, aqui é total pixel do mano loiro, tá ligado? Matou... É... Tava muita desvantagem pra ele, tá ligado? Tava não aberto contra tipo um blindado Cara, agora é x1, tá ligado? Vamo lá Vamo ver aqui o que que eu vou fazer, velho, hein? Vamo ver aqui o que que eu vou fazer, mano É, e ele rushou exatamente Evento top, mas tem que ser... Mais uma rodada Ó, rushou Ó, já vi onde o amigo tá... Mano, ele... Meteu uma racha, tá ligado? Vou deixar... Deixa aqui pra ver como é que a parada vai rolar Se a giripoca vai piar... Se a giripoca vai piar... Cara, eu vou fazer o seguinte... Eu vou separar os dois final... Vou botar um aqui de cada lado, ó... Só vai valer esse quadrado... Tá ligado? Deixa eu ver aqui como esse aqui tá... Esse aqui tá escondidinho... Vamo ver se não vai rolar uma progressão... Se não rolar uma progressão... Loirinho, será que vai avançar? Não... Acho que ele vai ficar daqui... O outro mano vai ficar de lá... É muita desvantagem pra ele rushar... Seguinte... Sem... Atirar... Os dois... Se encontrem... No meio... Ah, crachei de novo, velho... Puts... Que partiu, mano... Aí tá foda... Vai fazer a parada... Papo reto... Ia fazer outra rodada... Mas já abrocha... Já cracheando desse jeito... É quando eu tô com o celular na mão, rapaziada... Vocês tão reparando? Os dois... Na minha lock... Não sei cadê eles... Ah... Ué... Se mataram? Ah, não... Não sei cadê o outro não, ué... Tô pensando em fazer mais uma rodada... Tá ligado, rapaziada? Que que cês acham? Cês curtiram? Não sei cadê o cara não, ué... Ué... Foi de cara... Eu acho que o cara... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui... Não se mata... Vou fazer mais uma rodada... Ó, vem cá... Vem cá... Ó... Um... Vai ficar bem aqui... E o outro do outro lado... Só vale... Esse... Essa estrutura aqui, fechou? Só dos lados dessa estrutura... Se for ruxar... É... Só esse quadradinho aqui, fechou? É... Só esse aqui... Não pode ir pra aquele outro... Nem pro outro lado... Um desse lado e um do lado contrário... Ó... Vem cá, outro lado aqui, ó... Aqui, ó... Fechou? Tá... No meu já, demorou? Não rola não? Tem até muita pouca... Nada, nada... Fechou, é isso mesmo... Qual que eu fico? Qual o lado que eu fico? Fica daquele que você já tava... Fica daquele... Fechou, fechou... Ó... Vem cá... Daqui, ó... No já, tá... É, aqui mesmo... No já tá valendo, fechou? Já é... Beleza, estão os dois posicionadinho... Anúncio... Que legal... Valendo... Ah, não! Ah, não, galera! Que saco, véi! Ô, mano... Aí não, véi! Que isso? Beleza... Não tô vendo ninguém... É... Não, o outro ganhou aqui... Tá louco, filho... Vai! Não vi o tete... Não vi o tete... Bereta, Bereta... Rapazinho, o que? Ah, cadê? Bereta... ML... Com... Tá, beleza... Os pontos... Aí, colega... Fé! Tá, vou separar aqui os ideias de todo mundo... Vou dar um vod... Se vir... Pede ajuda pro ligeirinho... Ah, não... Eu vou carachar de novo... Tenho certeza... Ó... Ó... 4, 4, 7, 8... 4, 4, 7, 8... 10, 5, 2... Cara, foi maneiro... Acho que vou fazer outra coisa... Só pra dar... Tentar dar uma chance... Pra caso alguém tenha... Que tenha sido prejudicado... Tá ali, ó... 9, 9, 8... Pode... 9, 9, 8... Acho que o evento, mano... Foi super de boa... Tá ali, ó... Não vi nenhum grande problema aqui, não... 3, 4, 1... 10, 7, 8... WOD... 6, 6, 9... WOD... 6, 3, 4, 3... WOD... 3, 4, 0, 8... 10, 520... 10, 520... 632... Acho que... Foi geral... Olha... O Jace rindo ali na altura máxima, né? Ó o filho dele. Ah! Ó o jeito, tropa. Não, mano. Ô, Ronald, para de chorar, mano. Que o outro lá que foi pra morte, ele dropou no cover do blindado. O cara rushou no aberto dele e matou ele, velho. Ué, se o moleque dropou, o cara rushou e matou ele, é com pé de quem? É do moleque, dropou, pô. Ué. Ele dropou no cover do blindado e morreu, é com pé de quem? Aí ele foi burro nesse aqui. Filhinho da FJ puxou o papai. Foi de pé de hotel no primeiro evento. Barra ban. Eu fiquei gritando ali, mano. Mec, beleza. Foi esse o primeiro. Cara, dá pra fazer outro, velho. Mas é diferente, tá ligado? Com outra... Com outra lógica, tá ligado? 814. Deixa eu voltar ali perto dos moleques. É mentira. Não, mas a loja era de pobre? Ai, que bonitinho. depois de olhar aqui que ele tava mó bonitinho. Aí, eu... Como é que vocês... Como é que vocês fizem isso junto? A gente tá combinando o tempo. Não, não, não. A gente tá combinando o tempo. A gente bate em cima da quadra. O que é? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 7, 8, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 15, 20, 15, 15, 15, 16, 15... Lá na frente também, ó, lá na frente. Como assim, cara? Lá na frente também, faz? Faz, faz, faz. Deixa eu ver, faz. O que é? Faz, faz alguma coisa aí. Não, mas é combinado, cara. Ah, os sabiolas? Não, vou contar aqui de novo, calma aí. Olha os caras lá embaixo lá. Conta, Yasmin, no meio. Olha os caras lá embaixo. Um, dois, três, e já. Tchau. Por que que o cinquinho tá antipático aqui do lado? É, porque ele não tá participando, é, só que tá ficando aqui. Ele falou assim, não te convidaram, cinquinha? Não, ele que não quis vir pra cá. Ele tá ocupado. Por que você não quis, cinquinho? Ele tá ocupado, mas ele tá cancelando toda hora que vocês fazem o negócio, ele cancela, viu? Rapidinho ainda. É, ele tá muito contente com a gente. Ele tá antipático, Ju, acho que ele tá cansado, velho, ela trabalhou muito. O que que deu, cinquinho? Senta aqui do meu lado. Faz ele sentando ele, viu? Tá aí, cansado. Chega em mim, cinquinho. Ele na esquerda lá, tá vendo a ML, né? O ML, cadê? ML lá do seu lado, ó. É, B, F, B, 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 K. Tom, tá ligado em mim, é. Oxinho! Boa, gostei. Bota de senta aí, bota de senta aí, Sabiolas. Que susto que ele ficou bom. Não refa com a gente. Manda ali no meio dos moleques, Sabiola. E ele foi, ó. Ele foi. Ele foi, ele foi. Qualquer um deles ali, ó. É, qualquer um, só puff, tá ligado? E esse é engraçado. Não, não faz isso não, velho. Toma, amor, trabalha, mano. Pô, Sabiola, você tá todo baguncinho. Só dá God Wow, pô. Vai ter que agirar todo mundo, sabe? God Wow, né? Até o... Tem 15 pessoas, né? O negócio no carro, ele consegue fazer? Os negócios no carro. É, o pneu do carro, quem que estourou? Ele consegue, ele consegue. Ele estourou tudo sozinho. Ele consegue, ele consegue. É, Sabiolinha, você tá todo... Bonito, né, Sabiolinha, Sabiola. Ele tá todo do Troll, tá todo do Troll. Tá todo do Trollzinha. Mas os caras ali de baixo com essa bunda, pô. Quer fazer mais uma, mais uma, pra dar chance aí, pra quem viu o filhinho da FJ, o bichinho ali, ó, vai quietinho, sozinho, sentadinho ali, ó. Agora libera a polícia, bora. Viveria de P2, Viveria de P2. É, libera a polícia agora. Colocar mais de P2 lá. Agora eu quero tocar a tira pra mim. Deixa eles colocarem o P2. P.K., sabe onde você podia fazer? Podia fazer lá no teatro, lá. Solta cada um de um lado, lá. No teatro? Nossa, ia ser resenha do Dipper 2, né? Ia ser resenha. No teatro? Como assim? Não, mas daí seria a pena. Parar aí, 5k. Beleza. Ele tá com poucos amigos ali. Ele tá com poucos amigos. 5k! Para de sair! Antissocial, cara! Pode fazer isso daí, cara aí. Fica aí, gente. O Brosseiro. Brosseiro, estúpido. Eu faria de novo. Agora sim, ô. Eu acho que ele tá chateado, né? Deixa eu perguntar o que ele tem, cara. Não, vou não. Eu cheguei perto dele hoje, ele sai o foda também, tá meio chateado. Faz um x1. É aquele bagulho que o BK tinha feito pra ele, ó. É, porque eu chamo ele de gay aí, viu? O que que dá? Oxi. Quem? Chamou ele de gay? Ele tá muito com você. Ué, não falei nada pra ele, louco. Tá louco? Pois é, quer que eu faço de moto agora? Chapado, man. Eu acho que a skill aí você vai ter que contabilizar, né, amigo? E aí, Sabiolas, faz uma boi já que você tá sem fazer nada. Ajuda meu amigo e minha ali aqui. Nossa. Contabilidade dos points aí. Preciso que você contabilize. A skill. Tem um documento aí de todo mundo? Quem fez a skill? Aí, ó, meus amigos. Aí, ó. Todo mundo aí na frente. O BK, você viu a ideia do BK? De fazer de moto? É maneiro, tá ligado? Vamos ali, Sabiola. Vem cá. De moto com pedaço? É, não. De moto eu acho que é P1, porque... Ah, eu acho que da moto é mais interessante, que eles vão ter que acertar em movimento, tá ligado? Ah, drive-by. Nossa, ia ser legal também. Sem DC da moto, né? Porque eles vão descer. E aí... E se quebrar, se fudeu, vai dar mais munição, viu? Porque... Nossa, drive-by ia ser legal. O BK, é só atira o... É só a pista ou a mão, tá ligado? Você tem um ponto. Ah, de nada. Seguinte, vamos ter mais um desafio da noite, hein, galera. Passar mais 50 munição aqui pra cada. Opa. Calma aí. Um de cada vez. Tem uma coisa? Como é que é? Pera aí, já explico. 50, sai de perto aí. Ah, esse aqui eu não posso ser eliminado não, pelo amor de Deus. Aqui. 50. Pô, você deu mole, hein, filho da FJ. Ah, mas... Expliquei o bagulho 30 vezes, cara. Busquei mesmo. Quem pegou, sai de perto aí. Alguém pegou aí? Quem foi o outro que pegou aí? Alguém pegou 50 muni aí? Eu já peguei já. Quem foi que pegou 50 muni agora? Eu, eu, eu. Não, além de você... Não, então quem pegou sai de perto aí. Vai pra longe aí. Quem pegou? Você que pegou? Do cabelo branco. Eu peguei já. Ah, fechou. Então, beleza. Só sai de perto. Pega aqui. Ah, peguei aqui agora. Você pegou também? 50 muni? Não, peguei não. Peguei não, peguei não. Então, só... Pega aí, ó. Pega aqui, azulzinho. Só sai de perto. Fui pra lá, senso. Aí. Aqui, ó. É, a Thaís matou os dois lá mesmo. Matou a Ana Cracas. Deixa eu passar aqui. Ai. Caralho. Aqui. Tá sem ainda? Não, não. Tô sem, tô sem. Pode, pode usar. Pode, pode usar. Não, não. Pode usar. Você quer? Você está precisando? Sim. É. Engraçado, é. Também, Ana Cracas? De um Fênix e de um C4. Os dois é bem parecido. Aqui. O Fênix, ele tem inveja de C4, olha. Ele copiou o cabelo, o olho. O Leirinho precisa também? Não, não precisa não. Qual é a cara? Tá triste. Só aguarda aí. Galera, acho que eu vou passar o que? Uma Sanchezinha? Sanchezinha, né? De lei. Car Sanchez. São 13, né, meus amigos? Então, vamos embora. Car. Car Sanchez. Isso aqui ficou mais bonitinho do que até das X6, velho. 2, 4, 6, 7. 8. 9. Caraca, isso aqui ficou bonitinho, velho. Meu Deus. 10. Spawnem mais 500 munição, né? 2, 5, 5, 6, 7, 6, 8. 10.